Fala pessoal, beleza? Olha, trazendo mais vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como achar a EndCity no Manicorfit 1.21 Lembrando que vai servir pra Manicorfit Bedrock Edition e Java Evite, as versões 1.1, 21.1 e 1.21.2 também, certo? Vocês vão ter que estar aqui, barra seed, certo? Vocês vão ter que ter acesso a semente, ao mundo de vocês E também vocês vão precisar ter as coordenadas de vocês, no caso aqui 979 e 821, certo? Agora vocês vão entrar no site que eu vou estar deixando aqui na descrição Vocês vão colar aqui, pessoal, a semente do mundo de vocês, certo? E aqui embaixo vocês vão colocar as coordenadas que vocês estão nesse momento Depois clica em Go. Aqui, pessoal, é na onde que eu estou, tá vendo aqui? Eu sou essa bolinha vermelha aqui, ó Tá vendo aqui, pessoal? Vou tirar o zoom Cada bolinha aqui é uma EndCity, né? Uma cidade do fim Essas que tá mais escura, ela tem o barquinho com a Elytra E essas daqui que tá o cinza claro, não tem o barco com a Elytra No caso que eu vou vir nessa daqui Aqui nesse cantinho mostra as coordenadas, certo? Vou dar um TP pra essas coordenadas aqui Beleza, agora eu vou dar um TP Para essas coordenadas E automaticamente eu tenho que achar uma cidade do fim Uma EndCity Eu também vou mostrar pra vocês aí Outro método pra vocês estarem encontrando Aqui dentro, a gente consegue achar aí a Elytra, beleza, pessoal? Então, a gente consegue achar a Elytra Olha lá, a Elytra ali, certo? E aqui só tem top, pessoal E o outro método Vocês vão digitar um comando Barra, low, gate Estrutura E aqui, pessoal, vocês vão achar aí É EndCity, certo, pessoal? Vamos procurar aqui, olha lá EndCity Vou dar um Enter Digita esse comando, dá um Enter Ele vai te mostrar aí A EndCity mais próximo de vocês Toma cuidado pra dar um TP Senão vocês podem acabar morrendo Tá bom, pessoal? E foi isso aí, deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo Fui